Fala, fala, Senhor, nesta hora, ansioso, te quero ouvir Teu falar dá valor e restaura, o mais sábio me faz ouvir Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar De saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna Fala, fala, Senhor, que conservo Tuas palavras de vida e vigor Estou pronto a seguir-te com zelo Pelas tuas verecas de amor Ó bendito teu nome eterno E tu falas a quem escutar De saúde, repouso superno De alegria e paz eterna Fala, fala, Senhor, que eu ouço Tuas palavras contou no fervor Pois conduzem ao eterno repouso São conselhos, que eu ouço São conselhos, que eu ouço São conselhos, muito ricos de amor Ó bendito teu nome eterno E tu falas a quem escutar De Saúl, de repouso super, de alegria e paz eterna O bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar De Saúl, de repouso super, de alegria e paz eterna